aí com vocês aqui doze estúdio nós retornando para fazer essa divulgação do 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 alegria internacional nós voltamos retornando com vocês aqui doze estúdio nós faremos o melhor para todo o estado é mais astúcio todo o mundo inteiro faremos para vocês o que aprendemos o que dedicamos a palhaçada legal a palhaçada chegou com tudo alegria da com opa é assim é mas já foi já não foi virar com vocês aqui nós faremos não é meu irmão e a palhaçada essa jenny joffles essa jenny joffles alegada galera e também é o senhor vamos alegrar vocês vamos fazendo aqui com vocês vamos participar esporte total diretamente da jonas total esporte total nós vamos trazer a informação do boston the red sox and the saltex para vocês legal isso que mano e jenny joffles jenny joffles aí nesse estádio jenny joffles jenny 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 bem aqui nose esse tudo a ropes né essa jenny 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 senny clenny aqui um banner para segurar a sua realidade da Jenny chofley . Porque ela, estará alegrando aí, a moçada e também ao senhor aam 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 aah aah a aahayaijah hijams hearts are you hi hi guys. have you on a row ikke com vocês be around you be around data doa alegria thai come we are there good. Você está aqui! Aqui é com vocês! Jenny Chopli! Come on! Peguei o outro lado da cidade! Peguei o outro lado! Eu vou pegar o outro lado! Peguei o outro lado! Jenny Chopli com vocês! A apresentação de Jenny Chopli! Ela vai tocar aí com vocês! Tocando aí com vocês! Jenny Chopli com vocês! E fazendo com vocês! Jenny Chopli com vocês! Tocando para vocês! Nós somos a terra! Nós somos os bebês! Nós somos os bebês! Nós somos o mundo! Nós somos os bebês! E aí é com vocês! É alegria! É alegria! É alegria! É alegria! A gente daí dá não. Esse é. É, é Johnny de Valadares. Assim é, Johnny Shopley, ela shopleyou aí. Danou-se tudo, tá continuando shopleyando. Vai pegar amanhã. Aí nós estamos shopiando. Amanhã, Johnny Shopley não será a fila do GD alegria da com. Johnny Shopley, amanhã será a nossa. Eu quero filmar com ela Na terça-feira Depois de uma semana De trabalho Eu quero trazer ela Aqui, nestas mesmas Condições Eu quero saber Aqui não, neném Olha pra você ver o tamanho dela, danada Eu vou me reduzindo Ela, levanta Desgrama Vocês imaginam Eu vou pegando Você pode parar Não entendo mais não Eu vou Não empurra não Eu deixo a escapar A Jenny Chopli Baladarense A Jenny Chopli Baladarense Aí do Zepinha Aí do Pelego A Jenny Chopli do Pelego Do Macaco Aí com vocês Pelego Veja vocês Pelego Aí não, neném Olha neném Pelego Olha neném Pelego Você é doido É o estará fazendo aí com vocês Pelego Trazendo essas alegrias Transmitindo essas... Não leva seu palhaçado Beco não Pelego Aí mostra tal do mundo na galera É o Pelego O Pelego tá com a conclusão Não Olha lá no dedo da conclusão Pelego do Alfredo Pelego Lá no buraco do Alfredo mesmo Lá no buraco do Alfredo a galera Antigamente O teu Nico A gente se reunia em cima do muro Do Zepinha Nico Aqui com vocês Presta bem atenção Ali lá a gente parava no buraco do Alfredo É na época do buraco do Alfredo Em cima do muro Não parava no seu buraco A gente parava no buraco Vou parava no seu buraco Aqui porque ele ia buscar Vai encontrar esse soldado Lá que você era soldado Esse dado Eu não quebrei nada pra me soldar Mas meu soldado Esse soldado da polícia militar Que soldado não Esse aqui é oficial aí da polícia Eles nunca me quebraram pra me soldar não Esse sacana Eu tinha um bruteco lá Esse sacana Pode voltar aí Jenny Shopley Essa Jenny Shopley Valadarense Ela era um oficial aí Da corporação militar Com muito respeito Porque vocês são todos Trabalhadores honestos E tô falando Uma brincadeira com dignidade E com muito respeito A vocês Valadarense A vocês Da corporação Aí da polícia militar Mas aqui nos Estados Unidos É tudo diferente E fantasia pra vocês E o cabra Esse danado Tem que mandar Adotar A lei lá da China Não vou mandar esse danado Não Porque aqui eu tô no programa Para Não trazem sua vida pessoal Não Esse desgraçado Traz essa vida pessoal É esse nome Que a gente tem que dar Pra esse nome Que ele acabou de mencionar Aqui no programa Porque esse danado aí Eu acho que nem um diabo Que é ele lá no inferno Não Tá recusado Até pelo diabo Esse danado Vai tá queimando No resto da vida dele No lugar Esse tal desse homem Que você mencionou aí Cala a boca Danado Esse danado Desse fumaça Fica ali Trocando o pessoal O figurino Não Ele tá lá moendo o bico Ele vem de trocar O figurino Ele vem de trocar o figurino Ele vem de trocar o figurino Ele fica puxando Olha como é que ele fica Ele fica igual esse fizinho aqui Do amigo dele Foi presente dos amigos dele É Aí sim ele fica de lá Vem de trocar o figurino Não Eu fico aqui enchendo linguiça Aí quando eu preciso de um outro figurino dele Ele vem com essa Maria quem dera Eu não quero saber dessa raça aqui no meu programa É um programa de alegria Para É tá ali com o boto Olha lá Olha lá Olha a mãozão Olha lá Olha a mãozão Olha lá Olha lá Aí como trabalha com pessoas sérias Pessoas civilizadas, organizadas Que conseguem seguir o script Deste jeito Pessoas que seguem o script Como que essas pessoas Ai eu tô ficando já dentro daqui Como é que eu tô Já tô ficando Não tem verdade Que cara Como é que eu já tô Tô em DH Aqui tem umas diretoras aí Ô 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 de Marraquete, já chegou em Baguaria, chegando em Baguaria, pra lá de Foroací, voltando e com o Conselheiro Pena, e chegando aí em Valadares, estacionando, pegando na rua e já ia ver lá, lá no buraco do Alfredo, a Jenny Chopli, a Jenny Chopli, lá no buraco da confusão, lá no buraco da confusão, e isso aqui é pura confusão, essa Jenny Chopli, é pura confusão, essa Jenny Chopli, eu já não aguento mais, eu to cambaleando, trabalhar com ela e com os tal cidadãos, é muito difícil dirigir pessoas nessa categoria, nesse estilo, nós fazemos, transmitindo para vocês, sendo guiado, traduzido, infiltrado, programado, projetado, já antes de chegar aqui para ser executado, mas a gente é assim, contaminado num percurso, de antes de chegar aqui para ser executado, perfeitamente conforme a gente programa, porque a programação do homem é do homem, a de Deus é diferente da do homem, então presta bem atenção, eu sou um palhaço no dia de hoje, uma brincadeira legal com vocês, com Jenny Chopli, Jenny Chopli de governador Valadares, do beco da confusão, na esquina que eu venho da Minas Gerais, essa Jenny Chopli, da rua 44, isso do João Barriga, essa Jenny Chopli, essa Jenny Chopli, já passou na mão da Maria, Pepe, Maria, Calé, Maria, quem foi? Maria que já foi, com a Leninha lá da zona, isso foi maior associação da Leninha da zona, mas numa zona, zona total do cacete, lá do nada. Você vai me trocar agora? Então você vem aqui falar, a realidade é verdade, porque aqui nós somos usados, então nós não podemos trazer o passado tanto infiltrado, como vem trazendo, é este indivíduo que vive, às vezes trazendo chocolate bombom, esquecer atrás dele, ele vem expondo, ah lá, já vem o risco, ah lá, chocolate já vai sair por risco, ele quando sai por risco, é danado, faz um risco daqui até a Frenocela, o risco que ele fala, isso faz um risco, ele é suposto ainda tá escrevendo, então, esse é o risco que ele fala, vocês não falam o risco que já é, não, 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 quem tá falando essas palavras são eles, eu tô falando, não, eu não mencionei, eu falei que ele tá fazendo o risco, que é do script, do script pra vocês, ele tá falando de merdas, já que vocês gostam de uma merda sexual, vejam vocês, essa merda sexual, essa merda sexual, tem uma língua, 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 esta língua do fifito, isto é pior do que um cabaré da forma total, aí, como você, esta artificial, esta que vai manhar o fifito, sempre que esconde, se procura, essa merda Lu, eu sou animal, e fala merda total, ai, ai, vem querendo, ai, 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 Extraordinária, esta extrapassada, ela terceira geração, já tá com a boca mais murcha do que laranja murcha depois de bagaço. Essa murchinha, murchinha, vai falar com vocês aí, dessa, vai falar com vocês aí porque, isso vai, depois quando eu sigo, eu falo merda mesmo. Aí ele fica enchendo, então falando com vocês aí, isso aqui é pior do que essas lavadeiras de vira de rio, maracancão, pode fugir solteira, garrafato maninho, olho baixo, não me engana, candomblé, faz pé ter a homem, mulher vira mulher, passa contra passa, na ponta da cabaça, mulher nova, pega, ô! Pega a fumaça, aqui com vocês, na zona total, alegria com vocês, transmissão destas, alegria, Dudu, alegria, com vocês galera, fazendo essas aí, tentando transmitir para vocês, alegria total, Dudu, alegria! Tchau, tchau, tchau!